Provisão... Oi James, você tem hora de ignorar a perfuração aí? Tá aí, ó. Hum, comprei. Pagou quanto? É... 1 em 400. É, já tô vendo aqui. Procurar um lugar bem calmo para quebrar elas. Vou botar esse YouTube aqui que eu tô ouvindo tudo. Manda bem! Preparados galera, para o fumo. Fica aqui ó, vem de boa aqui ó. Na praia, tá ligado? Sentado aqui ó, no horizonte. Vou botar aqui, que é melhor. É aqui ó. Dervaco.br Se inscreveu. Sentar. Obrigado. Tô no virtual. Vamos lá. Primeira. Agora senta. Olhando para o horizonte. Segunda. Vai sentar olhando por aí. Terceira. Quarta. Que vai começar a quebrar agora. Só de olho também aqui. Pô, vai ver um pergaminho. É. É, só ver esse mesmo. Do que será o pergaminho. Papam. É alto hein. Esse é altíssimo. Ah, taxa crítica. Até que foi boa. Caralho, farmou o baionete. É caro que o pergaminho. Boa. Tem que conferir. Pô, ganhou mano. Por que que não foi jump? Farmou. Farmou, fi. Taxa crítica. Foi bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Ô mano, curva nem por sair o jump. É. Foi da hora. Aquele um de danos, velho. Pra altíssimo. Gastou quanto, ô paionete? 2B. Paga o 2B aí da farm. Quanto eu posso tacar esse trem aqui no meio, não? Hum, coloca... A7B, velho. Esse cara mandou oferta de 6. Pode vender. Tem 10B, tá? 10B aqui os trem, os caras botaram. Tem um A3 aí mano. 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 Tem um A3 aí. Tem um A3. Tem um A3 aí. Tem um A3 aí. Eu sei que tu tava na floresta, porra Ninguém da guild ainda precisa não, né? Eu preciso, quer me dar de graça Manda no e-mail Qual é teu nick? Qual o nick? Manda um cara na guild aí Vê se alguém interessa As vezes Domino já vai levar aí Sai pra não Se eu não tivesse mudado a build aqui Eu compraria Aria não Como eu mudei a build Pra não usar taxa na moto Futuramente eu quero fazer uma PW Então Jamis, me paga, Jamis Não te devo nada Eu acho que deve Os núcleos Ah, o 5? O que é filho? A hora que tu quiser eu te pago É, quer que eu te pague agora? É vovô, fica cobrando Fala galinha molinha que eu já lhe passo Ah filho, mano O legal é ficar cobrando Se eu te apagar, de boa mãe Vou ficar com a água mesmo Agora ele paga, agora eu já vou ir dormir Vê eu tô com sono Pra arrumar, Jamis Se eu estivesse no evento Porra de dormir né não Jamis Ah é, com o que tem que ver eu vou dormir até mais tarde amanhã Nem vou poder acordar cedo Pra matar gente O ano que acabou, hoje? Hoje E aí Voltei ontem de viagem Tá de boa Tá de boa Pela pena Foi exorcizar o Chico, está ligado? Alguém quer comprar fantasia aí com max taxa e taxa? Eu, 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 eu Dual max Tem a pra vender Aham Tem a pra vender aqui Quanto você quer? Dá uma oferta aí mano, depende da oferta eu já te passo agora Tá quanto? Mais ou menos uma dessa É igual, é assim ó, tentando fazer uma aqui ó Mas não vai ficar nem aqui ó É, eu linkei na guild aí ó Eu não sei, não sei nem se dá pra colocar esse bagulho no leilão, não dá né Mano, mano Tem que ir lá, caralho Ô, ô caneta Não, mas Aonde que eu vejo essas fantasia no leilão, dá pra colocar? Pegar a porra do cu Caneta mano Fala jovem Esse vídeo é só que tem dois minutos aí, dois e seis Olha aí Pera aí, pera aí Mano tá é louco, quase que eu morro de rir aqui com essa joelha velho Isso não dá pra colocar ele ou não? Não Não